Eu ouvi-me em doce a falar-me com amor A divina voz de Jesus Ó querido Filho, sou teu Salvador Deixe as trevas, vem para a luz Desprezei o mundo e a Jesus me entreguei Dei-lhe todo o meu coração Só então a paz celestial desfrutei Nele eu encontrei salva-se Tenho a mais ditosa esperança de ouvir Sua linda voz musical Salvo já na glória do eterno porvir Lá na pátria celestial Para o eterno lar, afinal partirei Este mundo não me seduz Com os santos anjos ali viverei Sempre ouvindo a voz de Jesus Sempre ouvindo a voz de Jesus Jesus Amém 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 Amém